Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Saúde Natureza. Gente, hoje eu venho falar da batata doce, os benefícios da batata doce. Gente, é um tubérculo ou uma raiz que ela tem grande quantidade de energia, tá? Pois tem um alto teor de carboidratos e amida e é rica em fibras e vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C e minerais, como potássio e magnésio, que ajudam, gente, na prevenção de algumas doenças, como diabetes, câncer e infarto. Além disso, ela tem baixo teor de gordura, tá? E é fonte de antioxidante, tá? E ela tem betacaroteno e antiocin... 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 aninas, né? Que ajuda a proteger, gente, a célula do nosso corpo, tá? Ela também ajuda o... prevenindo, né? O envelhecimento precoce da nossa pele, do nosso corpo também, equilibra a saúde do intestino, previne contra o diabetes, promove o ganho de massa muscular maga, ajuda a perder peso e é ótimo também pra saúde do coração, fortalece o sistema imunológico, previne alguns tipos de câncer também, tá, gente? Então, a batata doce é riquíssima, né? E vocês podem também aproveitar a batata doce pra fazer chips de batata doce, que você pode fatiar ela, colocar no forno e deixar ela ficar bem sequinha, que fica divina. Você pode fazer purê e consumir ela com frango grelhado, com carne, você pode também fazer ela só cozidinha e com uma boa salada e um filé de frango, já é o almoço completo, né, gente? E uma refeição maravilhosa, tá? Que ela tem o índice de glicêmico mais baixo, então não deixa o açúcar do seu sangue subir daquele pico como o arroz, né? Então você pode substituir a batata doce por o arroz. No seu emagrecimento, tá? E pra quem quiser também manter a saúde, a batata doce também é legal, você pode consumir ela em vários pratos, né, gente? Tem gente que faz doce de batata doce também, que é super incrível, tá? Pra quem já não está de dieta, né? Pode consumir a batata doce, então, em todos os pratos, né, gente? Doce, salgado, tá bom? Então essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto falando mais de saúde e natureza pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.